Algumas coisas mudam tudo. Você lembra como era a vida antes do smartphone? Não, né? Nem a gente. O nome disso é transformação. Aqui na Melnick não foi diferente. O Melnick é muito mais que um imóvel. É a revolução do conceito de apartamento. Nós chamamos de produto fantástico. Um verdadeiro ecossistema para as necessidades que você nem sabia que tinha. Ele é pensado para você, em detalhes. Começa pelo desenho de uma planta perfeita. Passa por áreas de lazer e convivência que trazem para dentro do seu condomínio o que de melhor a cidade oferece. A união de qualidade de vida e a praticidade do mundo contemporâneo. Soluções tão bem elaboradas que ninguém mais abre mão. Agora seu apartamento é uma autêntica plataforma de consumo e relacionamento. É supermercado, é pet shop, é colônia de férias e até hotel. Um agente transformador de pessoas, bairros e até mesmo cidades. Motivando um genuíno sentimento de comunidade. Uma realidade já consolidada, inclusive que pode estar aí, na sua vizinhança. Totalmente planejada para transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver. Mas este presente para a gente já é passado. Porque nós respiramos o futuro. Um futuro onde as únicas certezas serão a nossa qualidade e a vontade de surpreender. E que estaremos prontos para integrar conforto ao melhor da tecnologia. Com drones entregando encomendas pela janela? Academia 3D? Spa para o seu pet? Ou o que mais você sonhar? Qual o próximo passo? Vamos imaginar e construir tudo isso juntos. Porque somos movidos pela transformação. Somos a Melnick. Melnick. Muito mais que morar.